Música 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 Só estou esperando O arco dos teus peços É direção a porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar Eu só poderei as minhas vestes brancas Estou só se respirando, bem, vamos cantar Paraná, paraná, paraná Enflou os olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Eu vou esperar Eu abro a minha casa Pode morar aqui 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 Que era lindo assim Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Eu vou esperar Eu abro a minha casa Pode morar aqui 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 Eu não imaginava Que era lindo assim Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Eu vou esperar Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Eu não imaginava Pode morar aqui Que era lindo assim Deus é muito criança Deus é muito Deus é muito Deus é muito Deus é tudo Euахe Deus é muito Deus é muito Deus é muito Amém. 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 Amém.